Com outra grava de vodka E vodka eu sou mais um maloqueiro da pepada Que tá virado desde outros materiais Depois da ação você já não tem só mais de nada Tchau, quero entender que a vida é um lugar E é o que me faz sentir prazer E é o que me faz enaltecer E é o que me faz enaltecer E é o que me faz enaltecer Só precisa ver e ver E meus jovens só pra nação Eu sou bom e meus braços é o seu Deixa o sol bater Bater a bolha sem chegar E pedir pra baixar Hoje eu quero ver se os caras pegam E se os caras pegam Ah, mas uma vez o sol bater A morte vem a minha E o meu desfrazia muito sem goza Liga pra nada não E tá bom, toca o sol E vem e tá bebendo com a camada Foi motivação, hoje eu sei que o sol E quem diria logo mais de Rueira Redi O cheiro de prosperidade andando de navio do ano Solta esses caras pegam e veem Filta esses cabelo e veem Solta esses cabelo e veem Se quiser ir pra um dia o holocinho Nunca pode fazer A que não é role muito Mas acenda mais onda Bate as cenas só faz o rote, até e é E pela paz da Paraíba, mas aonde vais agora? Eu errei de prazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer, é o que me faz enriquecer Que velho! Só pense na periferia, que hoje eu vi faz bagaçada essa flor E não está sorrindo, bicho só bateu em neném Até a turi cê chegar, se diz de prazer, só vocês, só vocês! Já! Já! Já!